Confira as bombas da semana nas novelas que você assiste aqui na Guigo TV, através do nosso catálogo e também pelo canal linear TLN Network. Em Mundo de Feras, uma revelação chega a Mariângela. Nicolas ameaça entregar o DVD a Gabriel caso Joseline se negue a dar o divórcio e diz que vai submetê-la a exames para provar que tem problemas mentais. Joseline assina o divórcio Leonardo comenta com Mariângela que vai trabalhar no hospital em tempo integral. Damião convida Gabriel para um jantar em sua casa para homenagear Paulina e João Cristóvão. Gabriel, surpreso, aceita o convite. Clemente confessa a Mariângela que é seu pai. Quando me apaixono, Josefina pira e ameaça Gonzalo. Matilde está muito nervosa porque é hora de conhecer os pais de Carlos, seus sogros. Mas está tudo sob controle, enquanto Jerônimo convida Marina para jantar e conversar. Roberta chega de surpresa à fazenda de Augusto sem saber que sua irmã também está lá. Então os amantes fingem que não haviam se falado antes e que ela está ali pelo mesmo motivo de Renata, se escondendo de branca. A noite de gala acaba. Quando Antônio vê que Josefina sacou uma arma para ferir Gonzalo, ele não permite e tira uma mulher da cerimônia. Os dois discutem ao lado do banheiro e Dona Carla os escuta. Em Carinha de Ângel, a original, Dulce sofre pela falta de fadinha. Dulce Maria empresta dinheiro a Hipólito para que ele possa tomar um aperitivo. Luciano e toda a família acreditam que Hipólito se aproveitou da inocência da menina e que não pretende pagar a dívida que tem com ela. Dulce Maria, ao contrário, acredita na honestidade do novo amigo. Clarice rompe para sempre com o ex-marido e agora tem um novo relacionamento com Cristóvão. Os dois já pensam em se casar. Dulce Maria sente falta de fadinha e gostaria que o garoto a devolvesse. Hipólito decide arranjar trabalho para poder pagar a dívida que tem com Dulce Maria. E nas últimas emoções de A Feia Mais Bela, a Aurora dá o fora em Omar. A Aurora deixa claro para Omar que não quer nada com ele. Carolina aconselha Omar a tirar a venda dos olhos para descobrir quem o ama de verdade. Alice guarda um documento com assinatura de Tomás. A Aurora cancela o ensaio porque Fernando não está caracterizado. Alice falsifica a assinatura de Tomás e saca dinheiro no banco. Fernando desenha óculos e defeitos de Letty em uma foto de Aurora. E se surpreende ao perceber que elas são muito parecidas. Carolina aconselha Omar a abrir seu coração para poder voltar a amar. Alice chega a conceitos cheia de joias e diz a Tomás que ganhou do pai com um presente de casamento. Na semana de estreia de Sinos Deixam, Alice tem uma grande decepção. Alice descobre a infidelidade do marido. Alice recebe uma mensagem que alerta sobre seu casamento. Então ela se distrai e colide com o carro de Martin. Ela se oferece para cobrir os danos causados. Julieta fica chateada ao saber que Sérgio não vai viajar com ela e sai para destruir o casamento perfeito de Alice. Por isso, manda uma mensagem alertando-a da infidelidade do marido. Alice encontra Sérgio na cama com Julieta. E vem novidade por aí. A feia mais bela está chegando ao final. Mas Jaime Caminho vai continuar com você. Ao lado de Jaqueline Bracamontes, eles estrelam As Tontas Não Vão ao Céu. Em breve, aqui na GIGO TV. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal GIGO Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho